O Gurgurei vai subir lá? O Gurgurei vai subir lá? Rapaz, como é que essa moça apareceu ali, cara? Que delícia! Olha o Gurgurei, olha que ele tá lá, ó. Três metros de meio de altura. Olha o Gurgurei lá. Olha o Gurgurei lá, olha lá. Não tem pra onde ele escapar. Quero ver onde é que ele vai. Não tem pra onde ir. Olha o Gurgurei. É do Brasil! É do Brasil! Que que isso! Rapaz, isso é um grande! Que que isso! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Obrigado.